Música Com os olhos fechados adore Adore o nome do Senhor Adore o Espírito do Senhor Diga que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso Diga que Ele é grande e poderoso Diga que o Senhor é tudo na sua vida Pai, nós entramos em oração, Senhor Oração incessante Nós sabemos da nossa insignificância Mas sabemos também Da sua grandeza E da longanimidade Da compaixão do Senhor É como o Senhor mesmo disse Porque eu não mudo, senão A humanidade já teria sido consumida Se o Senhor mudasse Nós já teríamos sido consumidos Mas o Senhor é longânimo É compassivo É misericordioso E esta multidão veio buscar Socorro, benefício Perdão Misericórdia Em algum lugar tem gente Orando também Talvez sem forças Talvez com pouca esperança Mas orando Porque o Senhor Porque o Senhor mandou orar Oh Pai, escuta a nossa oração Em nome de Jesus E restaura a vida desta gente Restaura a criatura Que está doente Que está ferida E os médicos já Já desenganaram Dizendo Não tem jeito Os médicos Já disseram que não há saída Para essas pessoas E outras situações Improváveis Que o povo traz consigo Porque ouviu dizer Que neste lugar O Senhor tem feito Milagres Ah meu Pai Como somos pequenos Porque às vezes Dá vontade De agir E com as próprias mãos Resolver as causas Os problemas Dessas pessoas Mas nós somos Tão vulneráveis E tão necessitados Quanto elas Oramos Por isso oramos Porque o Senhor Prometeu ouvir A nossa oração Oramos pelo doente Pelo aflito Pelo desempregado Oramos Pela pessoa Pela pessoa Que está no vício Das drogas Do crime Da prostituição Pelo que tem No coração Uma mágoa Um ódio Um rancor Um sentimento De injustiça Oramos Para que seja Liberto De toda Imundícia De toda Imundícia Meu Deus Toca na vida Deles E remova Os maus Espíritos Remova Senhor A dor A angústia Quebra as barreiras Tire essa pessoa Do vermelho Pai Do opróbrio Da humilhação Da prostração Senhor Faz com que o mundo Veja a grandeza Do Deus Poderoso Meu Pai Nós temos Falado O Teu nome Mas é preciso Que o mundo Veja Que aquele De quem Falamos Ele é real É verdadeiro Seu poder É eficaz E provoca Mudanças Então liberta O marido Do vício O filho Da criminalidade Meu Deus Restaura Esta nação Pai Abra portas Na vida Do Teu povo Dos dizimistas Faz o dizimista Prosperar Senhor Crescer Ser exemplo Ser espelho Nesta terra Pai Faz sim Poderoso Deus Faz sermos Exemplos Exemplos Da Tua bondade Da Tua Prosperidade Exemplos Senhor Jesus A ser seguido Pois queremos Pai Engrandecer Exaltar O Teu Santo Nome Então Por favor Se faz Real Em nosso Meio Dando a vitória Que cada um Necessita Se materializa Em nós Ó Deus E faz O improvável O impossível Acontecer Transformando Verdadeiramente Pai Nós bem Sabemos Nós bem sabemos Que se depender De nós Nada aconteceria Mas é pela Tua Infinita Misericórdia É pelo Teu Infinito Imenso Amor Que nós Suplicamos Pai Toca no Teu Povo E abençoa Toca no Teu Povo E transforma Poderosamente Te dando O meu Pai Urgentemente Aquilo que eles Necessitam Uns estão Buscando Agora Pela cura Outros Estão Buscando A libertação Outros A prosperidade Não dá Pra gente Falar O que cada um Necessita Mas o Senhor O Senhor Conhece Cada pedido O Senhor Conhece Cada coração Mas o Senhor Deseja Que o Teu Povo Clame Que o Teu Povo Fale Contigo E por isso Estamos aqui Orando E cada um Neste momento Pai Fala com o Senhor Aquilo que tem Necessidade Porque embora O Senhor Saiba Embora o Senhor Veja tudo O Senhor Quer ouvir De cada um E aquele Que não consegue Pai Falar Que está No leito Do hospital Ora agora Em pensamento Junto Conosco E te clama Então Por favor Pai Socorre Assim como O Senhor Socorreu Jonas Lá no ventre Do peixe Que ele Certamente Não podia Não podia Falar Mas ele Pensou Então Que este Que agora Sequer consegue Falar Mas Pensa Que o Senhor Possa Meu Deus Realizar O desejo Também Também Deste Senhor Que vai Que vai Exaltado E glorificado E é o que Nós queremos Pai Que a nossa Vida Senhor Jesus Possa Transbordar De alegria De felicidade Mas pra glória Do teu Santo Nome Porque Senhor É o desejo Do nosso Coração Então Nós entregamos Cada um Em tuas Santas Mãos Acreditando Cheios De esperança Que haverá Renovação Que haverá Transformação Porque É isso Que o Senhor Quer Certamente É o que O Senhor Quer Pra todo Aquele Que te Busca Então Nós entregamos Em tuas Mãos Pai Pra glória Do teu Nome Em nome Do Senhor Jesus Senhor Em nome De Jesus Toca Em cada Um Dos teus Servos Em algum Lugar Alguém Pede Socorro Em algum Lugar Alguém Alguém Grita Mesmo Sem emitir Som Algum Jonas Gritou No ventre Do abismo E o Senhor O ouviu Por favor Senhor O Senhor Que não tem Religião O Senhor Que não tem Nacionalidade Cor Raça Raça O Senhor Que é Deus Dos homens É Deus Dos viventes Restaura Pai Transforma Liberta Cura Faz abrir Portas Faz o teu nome Ser glorificado Na vida Deles Essa Essa É a oração Incessante Que fazemos Pai Para que teu Povo Viva Tenha Qualidade De vida Meu Deus Eu oro Para que sejam Curados Agora Igreja Igreja Meu Deus Te cura Agora O que entrou Aqui com dores Com tubores Com infecções Feridos O que entrou Aqui aflito Receba a sua cura O seu milagre Agora Eu declaro Em nome De Jesus Cristo Apresente O mel E o trigo Pai Consagra Agora E coloca Na vida Deles A benção Do Senhor A vitória Para a glória Do teu nome Eu declaro Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Põe as mãos Sobre a sua cabeça Ou no local Da dor Faz silêncio Feche os olhos Eu dou ordem Ao espírito Mal Que vai embora Espírito De morte Espírito De inveja De ódio Espírito De insônia De amarração De amarração Você que tranca Os caminhos Dessa pessoa Os negócios Vai embora Da vida Dela Espírito Mal Vai embora Ora Em nome de Jesus Cristo Você que causa Dores Insuportáveis Você que perturba Que aflige Essa criatura Ora sim Em nome de Jesus Toda doença Toda doença Toda doença Miséria Dívidas Perturbações Angústia Aflições Desespero Da minha vida Dos meus caminhos Dos meus negócios Para sempre Em nome de Jesus De Jesus Joga as mãos E diga Sai 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 Em nome de Jesus Abra os olhos Receba O socorro De Deus De Deus